Isto indica o cansancio de quem governa. Quando o povo quer água, dê água. Quando o povo quer escola, coloque escolas. Quando o povo precisa de medicamentos, dê medicamentos. Quando o povo precisa de hospital, coloque hospital. Quando o povo precisa de comida, dê a comida. Quando o povo precisa de emprego, dê emprego. Quando o povo precisa de habitação, dê a casa. Essa é boa administração, é a falta de vergonha a quem governa. Este é o país, 20 anos de paz, com promessas falsas. Este ano é de grande desafio para todos aqueles que amam Angola. Para todos os angolanos, patriotas, conseguirem versões de objetivos. Que nos afastam da prosperidade. Desafio que regula o coragem, entrega, dedicação, paciência. Vem ser o medo para os angolanos viverem internamente livres. Sem o MPLA, entra unida. Seja o nosso... Entre o MPLA, não satisfaz mais com os angolanos. Durante 20 anos de paz, o MPLA desconseguiu conduzir o país. Está muito longe de ser parte que sonhamos. Agora tem medo de competir com o presidente da UNITA. O MPLA, não teme, nós queremos eleições livres. Justa, sem fralos eleitorais. Não é o executivo cansado. Quais são eles? São os maricos da CNE. E ainda, só se interessa com o luto. Não tem sentimentos patrióticos. Tem dor da nação. Corruptos. O executivo da sua lorença. Quais são os marimônios? Gaturo da nação. O regime do MPLA ainda continua a mentir o povo. Com tantas promessas em emprego, corrupção em dinheiro do PI, corrupção do projeto Guenda, entregas de motos, carroças, motos de duas rodas, carros, tratores, moagens, sabão, sal, óleo alimentar, etc. O povo angolano está vigilante aqui do quadro cubano. Há indivíduos desempregados, pertencentes na casa militar, contas bancárias cativadas. Já há dez meses, suas famílias padecem verdadeiro sofrimento. O regime trabalha apenas na injustiça. O povo não aceita mais nas promessas falsas. Não. Não. Então falar para fazer isso é verdade. É, gatinho. Não votar mais no MPLA. Não. Não votar mais nos gatinhos. Nunca. Dizia o doutor Sabine. Quem vota no MPLA, vota no passado. Quem vota no MPLA, vota na discriminação. Doutor Sabine, tem a razão. O MPLA não merece. Apenas prejudicou os angolais. O MPLA é como o camanhão. Corre em frente, volta atrás. O mesmo passo, e a lei na cor, não muda. É inevitável a vitória da UNITA. Seremos persistentes combater o regime dos corruptos eleitorais para a luta da democracia, da liberdade, da justiça social, da paz sem a meiaça do Tribunal Constitucional para estabilizar a UNITA. E o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, presidente Netovis Angolano, em agosto, darámos lições ao MPLA. Presidente Adalberto Costa Júnior, que escolhemos porque, à luz da nossa escola bíblica, indicou-nos a ti, tal como dizia o líder fundador. Na minha ausência, escolham aquele que o MPLA não gosta. O MPLA não gosta pela sua capacidade estratégica. Nós daremos o nosso apoio total e incondicional. Nós iremos consigo até as últimas consequências. O nosso futuro começa em agosto deste ano. Com o presidente Adalberto Costa Júnior, presidente Netovis Angolano, escolhido pela juventude, pelo mais velho e pelo isangolano. Adalberto Costa Júnior é o presidente... Nossa escolha certa. Nas urnas, cabeça da lista, nas eleições que está vizinho. Presidente Adalberto, nós da UNITA, temos razão. Bastante tipo a nossa escolha. A expressão da nossa vontade e o nosso privilégio. Te escolhemos porque és competente. Te escolhemos porque és dinâmico. Te escolhemos porque és patriota. Te escolhemos porque és ser. Te escolhemos porque és responsável. Te escolhemos por ser humilde. Te escolhemos porque tens a defesa divina. Que Deus te proteja. Com a UNITA nós podemos. Com a Adalberto Costa Júnior, nós acreditamos. União de esforço, justiça na distribuição e continuidade na ação. Deus abençoe a angola e os angolanos. Viva a UNITA, viva o presidente e fundador, o leitor, Jônei Malheiros e Sabine. Viva o presidente da UNITA, o ex-geral Alberto Costa Júnior. Viva a Lima, a nossa lâmpada não se apaga. Unir-nos, venceremos. Viva o futuro da união. Viva o futuro da união. Viva a Unida, viva a Unida, viva a Unida. É chegado o momento, mas esperado, atentamente, vamos receber a mensagem da alterância que será proferida pelo presidente do partido. do...